O fogo na planta e o bug se zaza, hoje tem balha fogana fiel Fuma no furo, juros do cinto do pás, se não crescendo o maluco Meus anotos de gazaro, a minha pinte e o bairro preferem chabel Meus anotos de gazaro, a minha pinte e a safada preferem motel O fogo na planta e o bug se zaza, hoje tem balha fogana fiel Fuma no furo, juros do cinto do pás, se não crescendo o maluco Meus anotos de gazaro, a minha pinte e o bairro preferem chabel Meus anotos de gazaro, a minha pinte e a safada preferem motel Meus anotos de gazaro, a minha pinte e a safada preferem motel Meus anotos de gazaro, a minha pinte e o bairro preferem motel É jogando fiel, o juros do cinto do pás, se não golf Union Por vig attendance, acima que eu geto? Só falar bem, descuta elk Um vez em xえば, esse cara é um padro, resume oel Uma semana de rio, deixa na safada بنijando Meus anotos de gazaro M ASSCからiao, a minha pinte e o cinto do pós, a minha pinte e o banheiro Amo no vinho para rei, a minha pinte e o bairro preferem motel A sua vida piada, a minha vida e a Cavazot ripens Gove, a sua vida piada, a minha vida e a Cavazot ripens Tô visível na minha vida, eu te vejo no xarope e exame a todos Ultimamente não me ocupar nada, já notoriza meu país A sua vida pior, a de afinar que eu vou ser chicas A sua vida pior, a de afinar que eu vou ser chicas Jogo na fronte, eu pego e se enzaza Hoje tem malha, fuga no fiel Fuma do quilos e cuspe do mar Tinha crescendo, boludo, cabelo Usa no kit da Zara A minha vida, minha vaga, prefere o cabelo Usa no kit da Zara A minha vida, essa fada, prefere o cabelo Fogo na fronte, eu pego e se enzaza Hoje tem malha, fuga no fiel Fuma do quilos e cuspe do mar Se não tem sido, boludo, cabelo Usa no kit da Zara A minha vida, minha vida, prefere o cabelo Usa no kit da Zara A minha vida, essa fada, prefere o cabelo O safado, não mata a bosta Se trova na rua, meus fãs, oito Essa safada, quer ver o cabelo Se ela, ela, eu vou ser da luz, vindo, meu cinto Fazendo dinheiro, o cabelo, o cabelo Cê faz pop, mas cê não faz trap Vou copiar gringo e achar que é o trap Só falar bem, é o discurso da Elvis O meu CZ tá tocando na rua O meu CZ tá tocando no bairro Antes de garante, nós tava na rua E a gente que riu os otários Tô viciado na merda do link Tô bebendo xarope, essa linha Eu vou te continuar, gente não ligo pra nada Eu já tô ligando pra essa fada, que linda A sua vida é piada, a minha vida Acabou seu tipo, let's go A sua vida é piada, a minha vida Acabou seu tipo, let's go Tô viciado na merda do link O meu CZ tá tocando no bairro Tô viciado na merda do link 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 A sua vida é piada, a minha vida Acabou seu tipo, let's go A sua vida é piada, a minha vida Acabou seu tipo, let's go Oi? Oi? Tô viciado na merda do link 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 Tô viciado na merda do link